Que nome é esse seu capitão? Abobrino, lamparino elétrico, gente! Todo mundo preparado? Vamos filmar o nosso grandioso filme! Não, eu não vou mais fazer este filme! Um, dois, perdo de ter feito os bocorangos Vem a boca, bom, vem! Lerou, chegou, tá na hora da alegria Temos tem palhaço, tem tem pancia Oba, que legal a atração musical do nosso programa de hoje Eles já estiveram aqui, o maior sucesso E agora estão retornando, é o Grupo Teatral Criatividade e Companhia Com vocês, dança em perna de pau E o que tem pra ver? Do Batman, e temos Bate Meia de Seda, que é a especialidade da Batgirl Cata, 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 vem Cata, vem, 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 cata, vem Cata, vem, 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 cata, vem Finge do meu coração A senhorita podia informar para a gente aqui o que a senhorita está fazendo aqui Mas como, o que eu vim fazer aqui? Vim apresentar o programa Estou chegando com cartinhas certas, hein É para o sorteio também A gente não pode dar resposta mesmo, né Maravilha Maravilha Ser contente Amar o rato O céu do sol ventre Canta a mãe Eu penso nisso Prontinha O segredo da vida É querer bem na vida Se tudo é brincadeira Pula planta Baianeira Roda, 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 Roda Egrégio Juris consulto Por gentileza O X pode ser de cabeça para baixo? Está entrando no ar Um Jornal do Lobo Este amigo de vocês Eu, pai Sinto, né? Você gosta de sentar, né? É, Cacá Gostou do meu lacinho, Cacá? É linda a submissão Submissão a Deus Submissão a nossa ordem Submissão a vocação Submissão a uma mulher A uma mulher? É Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Então? Então? Hahahaha 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 Agora eu não vou perguntar nada Nada